Julie, agora sim, Julie com a música Ela Só Quer Paz É um Paraíso, suas curvas são cartões postais Não tem juízo, hoje já teve, hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado que apontou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela só dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não caça com minutos no seu banco de trás Só quer um desasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do cartão no corpo do racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer notícias boas pra se ler em jornais Amores reais, amizades reais Ela entende de flores, ama os animais As coisas simples pra ela são as coisas principais Sem cantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais Ela não é a sua nega paz Pagar bebida é fácil, difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz Pra fazer você sentir em fé de outros casais E você vai perceber que as eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Que essa mina é uma daquelas fenomenais Vitamina é proteína e sai de Minas Gerais Ela é a vida despedida pro seu dia mais Não mais, pra que mais? Se ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela só dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não cresce como um disco do Nirvana de 20 anos atrás Ela é uma letra do Catano com tudo acionais Hoje pode até chover, porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Obrigado, Juli, com a música Ela Só Quer Paz, de Projota Hoje ela só quer paz